Fala, galera! Eu sou o Emerson Almeida e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, o seu canal de notícias do Megão no YouTube. Galera, eu já quero pedir para vocês sentarem um dedo no like, que é muito importante para o vídeo, e se inscreva no canal também, beleza? Ative o sino também nas notificações para você receber todas as notícias do Flamengo aqui do canal Almeida Fla. Beleza! Galera, muitas novidades nesta terça-feira sobre o Flamengo. Uma das novidades que saíram nesta terça-feira, que está circulando, é o Flamengo que se acertou com o Cruzeiro, ou o Cruzeiro que se acertou com o Flamengo, ambas as partes se acertaram e ambas as partes também estão preparando o anúncio de Arrascaeta, exatamente. O Cruzeiro para anunciar que está liberando o jogador e o Flamengo para anunciar que está contratando. Então, a qualquer momento pode sair a notícia, o anúncio de que o Arrascaeta é o novo reforço do Flamengo. O Flamengo, então, como eu falei, está muito perto da compra do Arrascaeta. Com o senhor Bruno Espindel em Montevideo, o clube se acertou com o Cruzeiro e pagará 12,5 milhões de euros, galera. Cerca de 53 milhões de reais por 50% dos direitos do uruguaio de 24 anos. Há otimismo para a confirmação do negócio ainda nesta terça-feira, como eu acabei de falar para vocês, nesta terça-feira 8. Os valores começaram a ser discutidos ainda nesta segunda 7, em reunião que fez o negócio avançar. O anúncio agora depende de questão, ou melhor, de questões burocráticas. É possível que o atleta seja anunciado ainda nesta terça-feira, já que as partes seguem reunidas na capital uruguaia. Representado pelo empresário André Cury na reunião, o Cruzeiro aprova o novo valor oferecido. Até que, enfim, o Cruzeiro aprovou o novo valor. Também 12,5 milhões de euros. A quantia, espero que agora dê de pagar as dívidas, que também venha a se quitar com o Flamengo, venha a pagar sua dívida com o Mengão. A quantia é referente às fatias do Clube Mineiro e do Supermercado BH. Eles têm 25% cada, galera. No entanto, o clube ficará com um montante superior à metade. Este é um dos pontos abordados aí na nova reunião. Mas a equipe deve embolsar entre 7 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais. E 8 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais. Moçada, ainda há discussões aí, há discussão para a compra de parte dos direitos econômicos que são aí ligados ao defensor esporte do Uruguai. O clube estrangeiro, galera, é dono aí de 50%. Desta forma, o Flamengo seria dono de pelo menos 75% de Arrascaeta. Então, a qualquer momento, galera, pode já estar saindo aí o anúncio do novo reforço do Flamengo, que será o Arrascaeta. Então, o fim da novela está muito próximo de chegar ao fim. Se não já chegou ao fim, com certeza já deve ter chegado ao fim. Então, só resta o anúncio oficial. Outra notícia, galera, que está saindo e que saiu nesta manhã de terça-feira, é a contratação, né? O Flamengo acaba de contratar, né? De, na verdade, de conseguir aí o empréstimo de Gabigol. Então, o Flamengo aí, o Gabigol é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2019, né? Ambas as equipes, o Flamengo e a Inter de Milão, entraram no acordo e a Inter liberou o Gabigol, né? Por um ano de empréstimo para a equipe do Flamengo. Então, essa outra novela que, na minha opinião, né? Eu achava que ia se estender por muito mais tempo, mas não. O Flamengo acaba de fechar, né? O Gabigol vai ser emprestado. É o novo reforço da equipe do Mengão, galera. Então, as novidades são essas, né? É o Arrascaeta, que a qualquer momento pode ser anunciado. E também o Gabigol, que é um novo, pode-se dizer, que já é um novo reforço do Flamengo. Está tudo ok. Está tudo definido. Beleza, galera? Então, é isso. Essas foram as novidades desta terça-feira. Assim que sair o anúncio sobre o Arrascaeta, né? Assim que o Flamengo oficializar a contratação de Arrascaeta, eu estarei trazendo aqui para vocês do canal Almeida Fla. Então, é isso, galera. Mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, que é muito importante para o vídeo. Beleza? E também me sigam nas minhas redes sociais, que estão aqui, ó. Twitter e Instagram. Falou? Então, é isso. Um forte abraço. Até a próxima. E saudações, rubro-negras.